There is a house in Charm Olá, Feliz Dia dos Namorados, bem-vindo de volta Quão animado você está para voltar depois desse tempo em silêncio? Sim, obrigado Ah, essa é pra mim uma situação diferente É... Eu estou tão feliz Por estar aqui, depois de muito tempo fora Você sabe, é uma longa parada Eu tentei continuar lutando desde Desde o início de janeiro do ano passado Eu estava pronto para lutar, mas Mas eu entrei em uma negociação Umas conversas com a UFC, então isso demora um pouco E nós Quando terminamos ali por volta de julho Aí eles marcaram uma nova luta para julho Mas no domingo eles inventaram algo novo Uma nova oportunidade, uma nova luta contra o Shimaev Que seria bem maior do que a minha luta antiga Então, mas a luta só iria acontecer em outubro Em Abu Dhabi, então... Levou quase um ano inteiro E eu estava apenas esperando Para lutar contra o Shimaev em Abu Dhabi em outubro Então, todos vocês sabem que aconteceu aquilo Foram cerca de 50 dias antes da luta Aquela infecção no meu cotovelo E eu realmente tentei Eu realmente tentei me manter na luta Mas os médicos não me permitiram ficar na luta E você sabe Então, logo depois disso Eu apenas continuei sendo saudável Eu mantendo o meu shape A forma, o mais rápido que pude Sabe? Aquela luta foi cessada Mas... Agora estamos aqui 17 de fevereiro contra o Whittaker Então, estou feliz Porque finalmente... Finalmente eu vou aparecer Eu vou lutar Finalmente Assim... Todos vão assistir Quão difícil É fazer camp Sem lutar? É muito difícil Porque você faz as sessões É como... A sensação é como se eu tivesse Feito 99% do trabalho E apenas 1% Não consegui terminar E... Eu tenho procurado melhorias Mas a melhoria foi feita Você sabe Apesar... Apesar disso A luta... Apesar da luta não ter acontecido Eu fiz melhorias Eu fiz algumas atualizações E... Eu estava treinando muito Para o Wrestlers Então... Eu poderia dizer que Meu conjunto de habilidades Realmente Está muito melhor E o treinador O Eric Ele trouxe Grapplings Trouxe Wrestling E ele trouxe Esse pessoal De Abu Dhabi também Cazaquistão Um cara do Cazaquistão Lutadores realmente Durões Um lutador da Mongólia Olímpico lá E estamos aí Acabei de levantar Então... Felizmente não pude aparecer No cage Na... Naqueles outros momentos Mas eu melhorei muito Estou animado Para mostrar isso Um do sábado Os caras que Essa nova versão De mim mesmo A minha melhor versão Do sábado E... E... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma